E olá filhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse daqui é um vídeo rápido porque eu não tenho muito tempo pra gravar vídeo, eu nem ia gravar agora de manhã, mas eu recebi aqui uma mensagem de um inscrito meu querendo tirar uma dúvida e eu fiz um post na comunidade do YouTube há pouco tempo atrás falando exatamente dessa questão, tá certo? Então, ele tava perguntando, eu tava conversando com um amigo meu que é marxista e tu acha que a antinomia de burguês e proletariado cai por terra quando aplicamos a noção de valor subjetivo? Eu tinha acabado de mandar pra ele, ele tinha lido o meu texto, As Antinomias da Realidade Econômica, que eu falo que existem orbes opostos no valor econômico entre intensidade e extensidade no qual o valor econômico não se dá por um subjetivismo puro, mas por uma oposição entre subjetividade e objetividade na qual a extensão dos corpos dos produtos no mercado, o que vai dar a substância do quântum do valor, enquanto a intensidade vai fazer com que as pessoas avaliem em relação ao fim de modo que a avaliação marginal desses bens, em termos de quantidades marginais, vai sintetizar essas duas antinomias no valor concreto que várias pessoas vão avaliar na margem e vão negociar com base nessas avaliações marginais, de modo que existe como se fosse uma força resultante de mercado, os preços propriamente fixados como uma resultante dos valores marginais individuais Esse é o resumo da ópera E aí, aqui nesse post que eu vou ler para vocês, eu falo um pouco sobre justamente essa questão da oferta e da demanda Ele fala assim, o valor subjetivo ia fazer cair por terra essa antinomia de burguês e proletariado então estaríamos comprometidos a analisar somente uma relação hierárquica que pode ser benéfica E aí eles estavam discutindo se o Nermar é burguês ou proletário que eu acho no mínimo cômico porque reflete o reducionismo da análise marxista que justamente ela quer normatizar a realidade complexa as suas categorias simples mas vamos lá Eu coloquei aqui Economia de mercado é definida pela propriedade privada dos meios de produção especialização do trabalho e dos bens de capital e pela livre iniciativa definida pela ausência de barreiras de entrada institucionais Não existe pressuposição da cosmovisão marxista da luta de classes A tensão antinômica entre empresário e trabalhador é a mesma da oferta contra a demanda em qualquer outro mercado com a diferença apenas na forma em que o trabalho é ofertado sobre o custo de oportunidade do lazer Aquilo que a gente aprende na microeconomia, que a oferta de trabalho não é necessariamente uma curva ascendente Ela depende da interposição dos efeitos renda e substituição em relação ao salário E eu cheguei a comentar isso rápido com ele também no Telegram E eu falei assim Na verdade ela não se soluciona nem no socialismo No socialismo você só tem o monopólio geral da oferta mas as categorias econômicas se perpetuam Mesma coisa que o Armin Alken fala em Universal Economics E as categorias socialistas não conseguem explicar fenômenos como essa questão do Neymar porque já é uma questão muito moderna Ele não é dono de nenhum meio de produção Ele trabalha como jogador de futebol Não obstante ele ganha bastante dinheiro Baseado nos salários que ele recebeu nos clubes que ele passou O mercado é um processo contínuo de ajuste de planos de produção e emprego de fatores com preferências de consumo mutáveis Não é por uma união Ou seja, isso aqui Essa é a definição do mercado segundo o processo de mercado Processo contínuo de ajuste de planos de produção com preferências de consumo Essas últimas mutáveis que também vão levar a ajustes no plano de produção Vão precisar mudar Assim como o nível de emprego de fatores de produção Não é por uma união mística com o capital que o empresário quer pagar o mínimo possível para o funcionário Tal como a teoria das forças materiais produtivas que determinam o comportamento dos agentes econômicos que basicamente vão herdar as suas vontades Mas porque como todo agente econômico deseja minimizar seus custos É isso que você tem que entender O agente econômico sempre vai querer maximizar, entre aspas O lucro seja o lucro psíquico que Mises fala Que é a diferença entre benefício e custo de maneira geral Seja o lucro em termos puramente financeiros Que é receita menos custos Então ele vai querer aumentar esse gap Vai aumentar esse vão entre benefício e custo Então em todos os lados na economia você vai ter isso E aí a gente pode entender, por exemplo, essa antinomia Nas relações econômicas de troca mesmo Que toda relação de troca que vai ter um demandante ou ofertante Quando a gente pensa em termos monetários ou na troca direta Você vê que ele sempre vai querer ganhar o máximo perdendo o mínimo Ou seja, ele vai querer receber o máximo de benefício Pagando o mínimo que ele precisa para obter aquele benefício Enquanto o funcionário, por parte do patrônio vai querer minimizar o custo E o funcionário vai desejar maximizar o seu salário Que para ele aquilo é o benefício Porque ele quer maximizar os benefícios Mas ambos são limitados pela disposição de recursos e os interesses dos outros Ou seja, o seu benefício e quando você vai pagar de custo É limitado pelo custo de oportunidade dos outros Pelas outras pessoas que também vão utilizar estes mesmos recursos em comum De modo que você tem que chegar a uma cesta que vai maximizar Lógico que isso daí, gente, é uma... Na economia real, eu sou a incerteza genuína Você não consegue saber qual que é o ótimo de Pareto Mas você tenta chegar, através desses processos de barganha, de troca Processos, essas iterações repetidas Chegar num ponto em que você consegue o máximo possível Com a restrição das outras pessoas, entendeu? Os levando a uma negociação que tende a um equilíbrio Mas que na prática ele nunca é efetivamente alcançado Pelo menos de forma definitiva Que também é afetado pela quantidade de demandantes e ofertantes de trabalho Além disso, os primeiros são afetados também pelos efeitos renda e substituição Como eu falei, né? De modo que não haja necessariamente uma curva ascendente de oferta de trabalho Então, essa é a parada, entendeu? Existe uma antinomia muito mais geral Que é a antinomia entre oferta e demanda Que ela surge propriamente do que há de mais geral do comportamento econômico humano Que é justamente essa vontade de maximizar os benefícios, minimizando custos Mas vale lembrar que você faz isso sobre o constraint Sobre a limitação de todas as outras pessoas que tem para usar esse recurso É o conflito clássico da escassez Que gera necessidade pelo direito de propriedade para o próprio agir Que é justamente essa disputa de múltiplos fins para um meio Que é naturalmente e fisicamente limitado para alocação em relação aos fins Ah, e também tinha outra coisa que eu estava falando Que era da natureza, né? Dessa antinomia Eu não sei onde eu deixei Ah, foi lendo a ética nicômica do Aristóteles Você vê? É a última parte aqui das minhas notas sobre a ética nicômica do Aristóteles Outra coisa a se notar da tensão antinômica dos meios e fins É que estes, por não possuírem extensão Ou seja, serem de natureza puramente intensiva Em oposição àqueles, ou seja, os meios que são extensivos Esses fins, esses objetivos humanos são, em conjunto, virtualmente ilimitados Pois sua imaterialidade e falta de extensão Faz com que o mesmo possa tornar a existir O mesmo, no caso, fim E que outros fins surjam e ressurjam conforme o contexto Isso é, os fins são a esfera oposta aos meios Também no aspecto de finitude Em razão da sua imaterialidade Mesmo que se aceite tais fins como conceitos etéreos Certo? Essa é a ideia Enfim, eu fiz algumas outras notas aqui acerca da teleologia e da ética nicômica Mas eu não vou aprofundar porque não faz muita relação Que a gente está falando agora Mas no que é relevante ao nosso assunto Já foi tratado Tinha mais algumas coisas que eu queria tratar aqui Fiquei a falar no canal Essa é a questão da Aristóteles Deixa eu entrar aqui no Twitter O que mais eu tinha apontado Eu acho que eu vou fazer um vídeo separado sobre isso Vou fazer um vídeo separado sobre isso Ah, é sobre a teoria do capital Eu falo um pouco sobre pós-Keynesianos É aquela discussão Sobre o re-switching Sobre capital heterogêneo Sobre a contabilidade de capital Tipo, tem algumas críticas que falam que você não pode Você não pode comparar capital em espécie de bem de capital Bbb, bobobobo É bullshit É uma compreensão da própria definição de capital do ataque Mas enfim, espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Se inscrevam no canal E é isso aí O gameplay de fundo É o bom e velho Final... Bom e velho não É bom e novo Final Fantasy VII Remake E... Já usei a mesma gravação pra 40 vídeos diferentes Eu vou evitar Reutilizar de novo É isso Forte abraço Fiquem todos com Deus Quem não acredita em Deus Fique com a força do Luke Skywalker E fique com o pulão do Cloud Monstro Fique com o pulão do